Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos, que na hora do almoço de domingo, hoje é dia 10 de março, espaguete, a bolonhesa, a vontade para todos. Pois bem, a gente fala sobre Magalu, que não necessariamente tem ali o seu nome vinculado ou linkado a dividendos, mas é um conteúdo que vocês gostam e que sempre pedem aqui para que acompanhem a Magalu especificamente de domingo. Então, pois bem, hoje é a atualização pessoal, prestação de contas em relação ao vídeo do domingo passado. Então, apesar de Clube dos Dividendos, falamos sobre Magalu. E hoje eu vou trazer para vocês dois pontos positivos para o nosso fiscal, que deveriam ajudar a nossa curva de juros, mas não ajudou, inclusive o fechamento da curva de juros americana e também não ajudou a nossa curva de juros aqui, especificamente pós-resultado da Petrobras ou entre entrevistas de João Paul Prats e resultado da Petrobras, o Brasil teve uma dinâmica de juros ali um pouco, um pouco não, bastante idiosincrática ali. Brasil, futebol, clube, enquanto que norte-americanos viram a sua curva de juros fechar. E aí eu vou trazer um pouco do Market Breath, do fôlego do Bovespa, que está disfuncional nesse momento. Primeira vez em, provavelmente, 18 meses que eu vejo o Market Breath disfuncional. E vou falar o porquê com o mapa de calor aqui. E a gente termina com a análise técnica da Magalu, pessoal, que convenhamos, não tem novidade. É o mesmo cenário, mesmo movimento, micro fazendo mais preço do que macro, mas especificamente nessa semana, nós tivemos aqui small caps de maneira geral sofrendo na rentabilidade intrasemanal. Quando nós tiramos o zoom e partimos ali de novembro para cá ou dezembro para cá, está na mesma lameira. Eu vou aqui só atualizar, prestar contas para quem é novo no canal, por exemplo, talvez encontre esse conteúdo técnico no final do vídeo interessante. No mais, pessoal, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico. E todos os dias aqui no Clube dos Dividendos, eu compartilho uma tese de investimento, um comentário macroeconômico, fundamentos, análise gráfica, valuation. A gente tenta trazer aqui um viés, entre aspas, completo para você que quer adicionar a sua tese de investimentos, mais uma opinião. Nunca é recomendação, mas acaba sendo aqui de uma maneira estrutural, pelo menos assim eu imagino. É assim que eu acordo todos os dias aqui, imaginando gerar valor para quem me assiste, até o final. É trazer uma construção de raciocínio, de uma opinião, cuja única credibilidade que eu tenho é estar aqui com vocês todos os dias. Um certificado ali não traz credibilidade nesse mundo de futuro. E falando em futuro, pessoal, a gente olha para a Magalu, mas principalmente agora para a economia brasileira no futuro próximo, ou seja, os próximos três a seis meses. E a gente acumulou, apesar de bolsa em queda, nós acumulamos em janeiro e fevereiro, e agora a gente está indo para o mês de março na economia real, mas os dados retrovisores, seja de dezembro, fechamento de PIB 2.9, seja também o resultado fiscal de janeiro, dados positivos, bons. Então, balança comercial superavitária, nós temos investimento direto no país, agora aqui já próximo, fevereiro, muito positivo, finalzinho de janeiro ali as transações foram positivas. Então, nós temos alguns pontos estruturais apresentando bons números, seja porque o Brasil é extrativista, seja porque o Brasil está vendendo juros, ou seja, porque temos mais investimentos diretos, mais investimentos de médio a longo prazo entrando no país. O fato é, dentro das avenidas que nós temos para manter câmbio estável, essas avenidas estão todas hoje sendo, ou performando, melhor dizendo, de uma maneira positiva para a gente continuar a ter mais estabilidade no câmbio brasileiro. É óbvio que frusta um pouquinho com dados bons de balança comercial, dados ok do fiscal, dados interessantes de arrecadação, como vocês estão vendo, vindo acima do esperado, nós poderíamos ter no câmbio uma apreciação do real e não veio. Mas o que é importante é que, por hora, se não via PIB potencial, via, de repente, manufatura, nós temos no consumo o PIB, o consumo na parte de atividade econômica indo bem, e tende a permanecer bem, seja por causa do fiscal, seja porque, de fato, nossa economia é mais serviços do que a indústria, pessoal, e que nós podemos visualizar quem está otimista, de repente, serviços dando uma arrefecida, seja na inflação ou seja na atividade, e manufatura acelerando, manufatura acelerando, o setor automotivo com alguns benefícios, temos também a começar um nuance grande de investimento direto no país, mas também pós a reforma da tributária. Esse seria o soft lending, e o soft lending é estrutural brasileiro e muito otimista. Os serviços dão uma caída estabilizar, isso já aconteceu, já tem alguns números, como vendas do varejo, por exemplo, aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, está um pouquinho atrás na política monetária, no ciclo monetário. Aqui no Brasil, nós tivemos já uma barriguinha do serviço, enquanto que a indústria, hora e outra, pode, com dados surpreendem, por exemplo, pode, de repente, começar a acelerar. Esse cenário, pessoal, é positivo para small caps, sem dúvida nenhuma. Inflação muito mais próxima do 4% do que do 4,5%, atividade econômica ainda aquecida, apesar da desaceleração no ano de 2024, tendo dentro do PIB mais diversificação de crescimento e não concentração, como foi, por exemplo, ano passado no agro. Frigir dos ovos, pessoal, o cenário macro aqui, para quem está otimista com small caps, especificamente com a Magalu, por exemplo, ou outras small caps, nós devemos ter um PIB menor que o ano passado, porém, um PIB mais distribuído e que faz mais jus a alguns setores, outros que não o agronegócio. Isso pode impactar bastante, positivamente, as small caps, especificamente aqui a Magalu, porque mesmo com os serviços ali estáveis ou até cedendo um pouquinho, a gente tem curva de juros cedendo ainda e o PIB um pouquinho mais diversificado na parte de crescimento. Isso gera, por si só, consumo. Isso gera mais consumo e não uma concentração de um PIB forte, mas esse PIB concentrado em uma classe ou em uma indústria especificamente. Então tem esse lado copo meio cheio para a economia brasileira, além do fato de se ter ali para o setor de small caps na Bolsa de Valores, agora falando de investimento financeiro, aplicação financeira, o small cap versus Ibovespa amassado. Então a assimetria está no small cap. Agora, qual small cap vai ser o grande cavalo de corrida, pessoal? Eu tenho a minha Porto Seguro, que está voando, setor vovozinho, seguradora. Você também deve ter a sua caixa de seguridade, a sua bebê seguridade. Esses números aqui, pessoal, e mais ou menos como nós estamos coletando dados de atividade econômica, um desemprego baixo relativo ao Brasil, economia ainda andando, nós temos a balança comercial favorável, arrecadação vindo acima do esperado. Isso nos traz um 2024 no curto prazo, então é o ano-calendário, ainda de alívio, principalmente primeiro semestre. Então ainda vou dizer para você que a narrativa, por mais que nós tenhamos aí, curva de juros americana fechando, dólar estável barra caindo, aqui no Brasil estável, no mundo caindo. E mesmo assim, a nossa curva de juros aqui também está estável, mas com uma semana de abertura, ainda vejo uma janela, março, abril, maio, de acumulação para renda variável. E aí sim, entre maio, segunda quinzena, junho e julho, a janela pode ser de distribuição. A janela pode ser de realização de lucro. Não vejo ainda o lucro grande de ter sido realizado. Pessoal, acho que tem mais demanda por compra do que oferta. Até por isso, quando a gente olha para o Ibovespa e compara com a última grande alta que foi em novembro, esse é o gráfico do Ibovespa, a gente percebe aqui, tudo bem, uma realização, mas uma realização que não causou nenhuma dor aqui para o dinheiro que entrou entre julho, agosto, setembro e outubro. E principalmente o dinheiro que demandou aqui é a velocidade da alta de novembro. Então, está sem dor. Pessoal, quem comprou aqui está no lucro e pode esperar cair mais um pouquinho para voltar a comprar. E é esse cenário que eu imagino. Esse cenário que eu imagino. Então, março, abril e parte de maio, por exemplo, a gente pode continuar em uma tendência de queda, em um canalzinho de baixa como foi ali de julho a setembro. A única diferença, pessoal, é que julho a setembro do ano passado, a curva de juros americana abriu e a nossa também. Nesse momento, não. A queda é menor do que julho a novembro do ano passado. Muito. Porque a curva de juros americana abriu, pero não no múltiplo em relação ao ano passado. A curva de juros brasileira abriu, mas nem de perto que abriu o ano passado. E qual é o próximo ciclo da curva de juros americana? Pelo menos, eu imagino, meu cenário base é de estabilização para queda. Eles estão ali em 2022, se fosse Brasil. Eles estão em um período, na minha opinião, os Estados Unidos, que você tem dois cenários. Ou você acredita que eles estão aqui, vamos ter mais uma abertura para depois queda, ou eles estão já nessa fase aqui, que é o que eu acredito, que eles não têm ruídos de PEC. Então não precisa abrir PEC da transição, PEC da kamikaze, etc. Então a política americana, a curva de juros americana está aqui. Subiu, e agora está começando a ceder e na minha opinião, a direção é ceder. É eles terem esse cenário aqui. Essa é a curva de juros americana para o segundo trimestre. É isso que eu imagino. Eles consolidam aqui entre março e maio e depois eles podem, entre junho e julho, ceder. E inverter a tendência de alta, passa agora para a lateral e para baixo. Quem tem esse cenário aqui, pessoal, necessariamente tem que acreditar que as small caps vão se valorizar. Por mais que o Ibovespa, market breadth, esteja desfuncional nesse momento, porque Petro e Vale caem. Então o Ibovespa não está barato quantitativamente, falando nesse momento, porque Petro e Vale caem. Outras companhias, quiçá Petro e Vale, estão interessantes em preços próximos de suporte. Estão interessantes em preços próximos de suporte. E principalmente em empresas cíclicas, eu estou falando. Então se a gente olhar para um juros que pode ceder, commodities pode responder taticamente nesse terceiro trimestre. Com essa visão, basta fazer trabalho. bastante trabalho aqui. Vocês podem ver campeãs já começarem a dar sinais esse ano. Como por exemplo, um Açaí, um Grupo GPA, uma BR Foods, talvez uma Natura. Empresas fora do radar das commodities pegando e já entregando lucro. E se eu acertar no cenário, pessoal, elas ainda vão subir muito mais. Elas vão subir muito mais. E as empresas de commodities como Petrobras e Vale, elas podem ter um rebote via um dividendo. Não é mais o caso da Petro, mas via uma precificação tática ali nesse segundo trimestre ajudando o IBOV como um todo a ter mais um ali. E é esse meu cenário base. O IBOV acumula ainda em março, acumula ainda em abril, mas já acha um fundo entre esses dois meses. E a mesma coisa para a Magalu, por exemplo. E aí espicha entre segunda quinzena de maio até julho. Esse espichar, pessoal, só vai ser aproveitado se você tiver acumulado. seja em opções ou em ações. É isso que eu quero dizer. E aí o segundo semestre é um bicho totalmente diferente do primeiro, na minha opinião. Voltamos a ser a ter consolidação no segundo trimestre porque são várias incertezas ali, principalmente com eleição americana. Finalizando o vídeo com a Magalu, pessoal, nada mudou no gráfico. Então nós aqui entre aspas acertamos a falar que vamos lateralizar esperando o resultado. O resultado da Magalu ainda tem chão para chegar. O resultado da Magalu está aprovisionado se não me engano para dia. Deixa eu clicar aqui. dia 18 de março, é isso, pessoal? MGLU, 18 de março, talvez seja esse o resultado, MGLU 3RI. Acredito que 18 de março seja o resultado provisionado da Magalu para o quarto trimestre. Próximos eventos é isso aí. 18 de março, qual de apresentação de resultados, é isso aí. 18 de março, então, é o próximo grande dado que a Magalu tem após o fechamento de mercado. Então está certa a informação aqui do trading, até lá, pessoal, nós temos o macro não nos dizendo que vamos para cima porque ainda juros estão estáveis, não estão fechando. Apesar dos Estados Unidos ter fechado agora, a tendência ainda não se revelou e aqui no Brasil nós tivemos um ruído forte essa semana, então por isso que na semana a Magalu cai porque não foi ruído, mas é uma expectativa quebrada em termos de dividendos da Petrobras, isso afeta o parafiscal, dividendos vão para a União e agora o mercado percebeu que vai ter menos dinheiro vindo da Petrobras para o fiscal brasileiro, isso abriu juros e aí penalizou as small caps. Bom, essa foi a narrativa barra precificação da semana, mas quando a gente olha para os dados econômicos, não é isso que vai fazer diferença no fiscal, então acho que o mercado vamos dizer assim, foi muito na venda e na realização, mas pode continuar só peronomútil, tem ali maio, as próximas divulgações de resultado vão ter agora quarto tri, já vai encabeçar o primeiro tri quase que junto, essa combinação de vários noticiários deve manter os preços encruados, mas aí o upside tem essa janela, na minha opinião, entre maio e julho e aí só você nos canhões de março ou de fevereiro, de abril e de maio, você comprando ao som dos canhões que você vai conseguir surfar esse trimestre que eu vejo de janela de uma eventual rotação de S&P para emergentes ou de renda fixa americana com juros caindo lá para emergentes e a gente sobe, tem que estar carregado ou carregada entre aspas para subir, então eu sempre vou prestando contas para vocês aqui, pessoal, semana a semana, acaba ficando repetitivo, principalmente na parte tática porque estamos consolidados, suporte, 161, 191, 171, 5,6, 165 aqui agora, alvo, já tocado os dois da parte vermelha, depois 2,90, 2,31, e eu tenho o final, a finaleira aqui para Magalu em um ciclo tática de alta dos R$4,88, R$4,00 até os R$5,70, R$5,80, tá bom, pessoal? Então vai me frustrar, assim como me frustrou esse rompimento aqui, já que os juros não veio para tal, vai me frustrar se a gente voltar a romper as mínimas da Magalu. Resultado positivo, pessoal, a gente chega mais rápido nos alvos, resultado negativo, a gente passa mais tempo no marasmo, eu ainda vejo prêmio nas small caps não muito queridinhas do mercado para pelo menos chegar ali entre março e abril de 2022, aqui no caso da Magalu seria R$5,70, R$5,84, certo, pessoal? Finalizo o vídeo aqui, deixo a parte final, obrigado pela companhia até o final do vídeo, vejo vocês no próximo, considere se inscrever e ative também as notificações. Tchau, tchau!